E aí, jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e esse é mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, a coleção Soilua 4+, como assim? Tem três coleções Soilua 4+, tem? Uma delas é a Battle Boost, que é tipo aquela que vinha Shaimin X também da outra vez, lembra? Pois é, essa não é nada muito diferente não, essa vem Tapulele GX, só que é uma coleção exclusiva dos japoneses. E nessa coleção veio ali uma coisinha que eu não sei se vai ser nova, se essa moda vai pegar, que veio o Sogalil GX meio douradão, né, de ouro, e a Lunala de ouro. Fora isso, umas Fuartes e tudo mais, coisas que vão vir aí nas nossas próximas coleções, tá? Porém, tem algumas cartas que são exclusivas dessa coleção, que eu imagino que vão vir em fevereiro, né, pra nós, na coleção Soilua 5, que daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Que é um Delpyder muito simples de grama, 60 de vida, uma energia de grama, ele dá o Bubble, tira a cara ou a coroa, se der cara, o cara tá paralisado. Ou seja, é um Bubble que dá 10 de dano. A Lothro, que você fez isso de uma forma inútil por muito tempo, hein? Agora a gente tem o Sr. Alolan Vulpix, que sem nenhuma energia, ah, vai dar o Baliza. Hã? Hã? Não, vai dar o Horror. O oponente troca o Pokémon ativo por um Pokémon do Banco. Depois, com uma energia de água, ele pode dar 10 de dano, aí você põe a Choice, vai pra 40, você dá um Cucu e vai pra 60, e se tiver na fraqueza, bate 120, e é isso aí, adeus Volcanion. A gente tem uma promo aqui da Tapu Fini, que vai vir num deck que eu vou falar daqui a pouco. Ele é básico, 110 de dano, uma energia de água mincolor pra Waterpool, se causa 30 de dano, e o Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Depois, com uma energia de água e duas incolores, ele dá o Shining Current, 60 de dano mais, e se você tiver curado algum dos seus Pokémon de água nesse turno, o ataque causa 60 de dano a mais. Sei lá, tipo, a única forma de cura nesse momento, se não me engano, acho que é a Jinx, então enquanto não tiver o Marius agitado de novo pra fazer esse negócio funcionar de uma forma melhor, não tem muito o que fazer. Agora a gente vai falar do Type Null, e sim, traduziu o Type Null, hein, Copag? Tô de olho em vocês, é o nome do bicho, hein, não sei se precisava ter traduzido, não, mas 110 de vida básico, que já deixa o Sivale bem tranquilo, né, ali. Putz, tem um Pokémon ali, beleza, o Sivale é estágio 1, mas o básico dele tem 110 de vida, isso é muito broken. Duas energias incolores, ele dá o Roughless Blow pra 30 de dano, mas essa tá causa mais 30 se o Pokémon ativo do seu oponente tiver qualquer dano ligado a ele. Então um Tapa o Coquinho Promo ou qualquer coisinha que vai pingando os danos por aí é bem útil nesse caso. Três energias incolores pra Headbang, pra causar 70 de dano, três energias pra 70 já se tornou bem ruim, né. Depois a gente tem o Morlu de Fada, 60 básico, uma energia incolores Flickering Spores, o Pokémon ativo do seu oponente se está dormindo, depois uma energia pra 10 de dano sem efeito. E a gente tem o Sheinot, que sem dúvida alguma é um dos Pokémons mais paia de sua Ilua, mas beleza, habilidade Illuminate. Uma vez durante o seu turno de chatacar você pode procurar o seu deck por um Pokémon de Fada, revelar ele e colocar na sua mão, depois embaralha o deck. Tá, é o mesmo rolê de grama, né, basicamente, tipo assim, que tinha, só que agora relançaram ele de outra cor. Eles continuam e vão fazer isso e isso é uma coisa muito legal, mas o que não deixa esse Pokémon ser paia ainda, infelizmente. Ele foi paia de grama, não sei se a Gardevoir precisa de você, não sei nem se a Gardevoir vai ficar no meta, com esse tanto de metal que eles fizeram aí. Então, não sei, Sheinot, que parece que veio tarde. Uma energia de Fada, um Mincolor, Flickering Spores pra 30 de dano, o Pokémon ativo do seu oponente se está dormindo. É um reprint totalmente. A gente tem o item Ancient Crystal, é uma ferramenta. O Pokémon que estiver ligado a essa carta, se for o Regirock, Regice, 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 toma 30 a menos de dano. Bom, basicamente é isso, essa coleção, vocês vão estar vendo aí as artesinhas douradas. E em fevereiro, não esquecer, a gente tem a Ultra Prism, que estão falando que vai ter nova mecânica e tudo mais. Porque agora a gente vai ter carta chamada Prism, isso é só pra 2018, tá? Acalmem, isso vai demorar ainda um tempinho, mas a gente já pode começar a discutir sobre isso. Prism vai ser tipo Break, entendeu? É um novo tipo de carta. A gente entende que vai ser um lance meio ali misturado com o Necrozma, mas... Tipo, o que vai ser tipo Star, entendeu? Da época, tinha um Metagross Star, ele é diferente do Metagross normal. Ele tem um Star no nome, então vai ser o Prism e o nome do Pokémon. Pokémon Prism. Qual que vai ser a mecânica nova envolvida atrás disso? Ainda não sabemos, no caso do Break, era um Pokémon que evolui um Pokémon que já tá no seu estágio final, né? Então, assim, é um estágio 2, mas não interessa, ele pode evoluir ainda mais pro seu estágio 2 Break. Isso era uma mecânica nova, né? Basicamente uma evolução extra, no caso dos Breaks. E no caso do Star, era um nome novo ali. Vocês vão estar vendo a logo aí de Sol e Lua, Ultra Prism. O que eu tenho pra falar dessa logo é que essa logo é muito legal, tá? Ela é uma logo bem bem feita, parece dar uma lembradinha ali um pouco de Black & White. Pra mim, eles iam fazer um lance de Ultra Sun, Ultra Moon, mas não, eles mudaram pra Sun & Moon Ultra Prism. Achei bem mais enxuto, parabéns aí pra galera do Market. A logo muito bonitinho e tudo mais. O produto do Alolan Raichu, a box do Alolan Raichu, não saiu pra nós aqui do Ocidente, mas lá na Europa já tá rolando. Alolan Raichu, que também é do tipo elétrico, ele ainda não saiu na sua versão psíquica. E é uma carta bem, tipo, nada a ver, né? É um negócio mais pra fã aí, imagino eu. Pra vender pra fã não vai ter nada demais. Lembra daqueles decks muito roubados do Sogalil e da Lunala, que tá vindo com aquelas cartas do Sogalil GX e da Lunala, que a gente falou no Drops TSG passado? Vai ter uma deck box também desse jeito aí, desse rolê, com os Tapos, tá? E dentro dele vai vir o Tapo Lele Promo, aquele básico mesmo, sem ser o GX, que faz aquele ataque roubado que a gente tá esperando infinitamente lançar e nunca lança. Tá previsto pra dezembro, só que agora com uma arte diferente. Ele já tem na versão psíquica, essa outra versão promo na versão psíquica e tem ele na versão fada. Tem ele de três formas lá no Japão já e aqui pra nós nada. E a outra forma ali dele que vem, o Tapo Fini, o Tapo Fini é esse que a gente acabou de ler, tá? Também é uma carta que vem aqui nesse produto e vem nessa coleção especial Battle Bush. Tudo indica que não vai vir uma coleção normal pra nós, tá? Pra nós vai vir um rolê meio separado. Os decks do Mundial de 2017 já saíram também, tipo, a imagem do produto, né? Vai ser lançado em breve isso, novembro, dia 17. Então a gente tem ali o deck do nosso amigo Diego Kassiraga, Infinity Force, parabéns, hein, Diego, pelo nome. A gente tem o Naoto Suzuki com Golizodor, porque ele jogou com Garbodor. E a gente tem o Zachary Buchhari com Ice Path for the Win, né, FTW. E o Kubo Fukazes com Samurai Sniper. Uma coisa muito interessante que não aconteceu há muitos anos é que o Sr. Kabo Fukazi, ele é um Júnior semifinalista. Então na Júnior, cara, a galera se ferrou, entendeu? Não saiu deck nem do campeão, nem do vice-campeão, nem do finalista. Saiu um cara que jogou no top 4, porque eles queriam uma diversidade dos decks. E o deck dos finalistas da Júnior já tinha saído ali nos outros. Eles não queriam que repetisse e tudo mais. Então, acho interessante porque a final, se não me engano, foi a final que foi Gardevoir contra Gardevoir, né? Como já tinha o deck do Diego Kassiraga com Gardevoir, eles não quiseram mudar. Se você não assistiu as finais do Mundial, você tá convidado a assistir com a narração Mii do Furipe aqui no canal, tá? Fora isso, a Ultra Pro lançou uma linha de produtos aí do Snorlax. E pela primeira vez eu achei a temática da Ultra Pro um pouco ousada e meio feia, tá? O Snorlax, que todos nós sabemos que é um gato e não é um urso, né? Ele é um gato gordo gigante, a gente não precisa discutir mais sobre isso. E tem sleeves, playmats, fichários, aqueles portfólios de 4 cartas, 9 cartas na mesma página. Mas não sei. Fala a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa arte do Snorlax? Eu achei ela um pouco complicada. Não achei os produtos muito legais, não. Pra finalizar, acho que é a notícia mais interessante que teve aí, que parou, a galera por aí, todo mundo achou o máximo. Dentro daqueles decks do Sogalil GX e da Lunala, foi confirmado que vai ter uma carta da Cynthia. A carta que até o momento está horrorosa. A Cynthia é uma personagem que dá pra super aproveitar. Ela é disparada campeã favorita do mundo todo, não só dos japoneses, tá? Ela e seu garçom e tudo mais. E colocar a carta dela é a mesma arte da carta antiga do Pokémon TCG. Praticamente mudaram só um fundo. Aquela arte padrão do Ken Sujimori. Pokémon TCG, que é cheio das artes loucas de Pokémon. Pra mim é um absurdo esses caras lançarem uma carta com a arte desse jeito tão básico. O efeito da Cynthia é o mesmo efeito do professor Oaks New Theory. Se você não é dessa época, da HeartGoldSoulSilver, embaralhava a mão e comprava até ter seis. Pra você que é fã de Shauna, fica aquele abraço. Porque pra vocês verem que eles lançaram exatamente uma carta com o mesmo efeito da Shauna. Só que melhora, entendeu? Compram uma carta a mais. Não faz sentido nenhum pra você ver o quanto a carta era fraca. Ela era um nerf e ela precisou ser melhorada. Os caras não soltaram uma errata. Não lançaram uma Shauna pra comprar seis. Lançaram a Cynthia, que é mais legal que a Shauna, né? Vamos assim dizer. E ainda compram uma carta a mais. Então a carta obviamente era nerfada. Tinha um efeito muito ruim pra essa situação atual, a Shauna. E a Shauna vem aí com a sua versão Full Art, né? Ela lançou agora com a XY Collection. E infelizmente ela já chega nerfada porque tem a notícia da Cynthia que vai embaralhar a mão e comprar seis cartas. Acho que vai ser uma carta útil em muitos decks. Não sei se vai usar tanto quanto o pessoal tá pensando assim. Eu acho que o N é N, entendeu? Quem nasceu pra ser rei não perde a majestade, saca? Se Camorra é Deus também, entendeu? Ninguém vai aí. Ah, uso só Cynthia e eu uso o N. Eu não gosto de descartar recurso. Eu acho que dependendo da estratégia do deck, alguns que não precisa realmente descartar recurso vão optar pela Cynthia. Mas eu acho que é uma carta que chega pra dar uma ajudinha, mas não vai ser tão game changer assim, sabe? É um fuzuê danado porque é uma carta melhor, é uma carta mais roubada e tal. É um N no começo da partida, né? Basicamente. Mas pra mim a Cynthia não era pra ser estudo, entendeu? Esse fuzuê todo. E a arte da carta é muito horrorosa. Pelo amor de Deus, Pokémon Company trabalhem o dobro na Full Art aí, né? Por favor, que a gente já tá esperando a Full Art desse rolê aí. E põe um Garchomp na carta também, que não custa nada. O Garchomp é legal. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que esse próximo final de semana tem pré-release de Soilua 4, Invasão Carmin. Então lá no Bazar de Bagdá, lá na região de Santana, você pode ir pra São Paulo. Compre as suas inscrições antecipadas. Ou ligue, tá? Porque pode ser que lote o pré-release. Dê uma ligada antes. Mas de qualquer forma, se você não for jogar o torneio, eu te espero lá na loja. Espero que você goste. Eu vou estar fazendo algumas distribuições de brindes lá. O torneio vai ser muito legal. Você vai jogar comigo? O Modesto vai estar lá? Vai jogar com o Modesto? Vai jogar com o Menor? Acredito que quase todo mundo que trampa aqui no canal, que passa aqui pelo canal, vai estar passando por lá. E depois a gente sai pra comer um Rango, um Burger King, uma batata. Tanto faz. A gente sai pra conversar. A gente faz um vlog. Vai ser legal pra todo mundo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brofist dos Brothers pra encerrar. Essa cadeira também é insuportável. Espero que vocês tenham gostado da minha blusa do Rock Go. Ela é de 2003. Ela tem 14 anos. É nóis. Muito obrigado, galera. Valeu demais, Brofist dos Brothers. Pra encerrar, tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu. Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.